Uma foto, uma selfie, nos bastidores do concurso Miss Universo está a causar polémica entre Israel e o Líbano simplesmente porque as representantes dos dois países foram fotografadas juntas. A Miss Líbano foi alvo de muitas críticas e acusa agora a Miss Israel de se ter metido na fotografia. Nas redes sociais árabes e sobretudo libanesas exige-se que a representante israelita seja agora afastada do concurso Miss Universo.